A gente estava lá, era um jogo de risco, porque era um cerquírio contra Cesaro, mas a condução e os jogadores foram perfeitos na partida, não teve nada de mais, foi só um belo jogo, apesar de ser fome do 4 a 1, aconteceu mais ou menos parecido com o que aconteceu com o pessoal do jogo anterior. A equipe do Piranha abriu para a cara em 1 a 0, o São Pedro logo em seguida conseguiu empatar em 1 a 1, terminou o primeiro tempo 1 a 1, mas aí, como você próprio disse, o sol começou a chegar um pouquinho mais, a equipe do São Pedro, do São José, sentiu mais o sol e acabou, teve que sair, porque o empate, no empate não era isso, era da equipe do Piranha, a memória, então teve que sair, meu Deus! Meu Deus! Pode aparecer nas câmeras. Só boa noite. Boa noite, mano. Então acabou que a própria equipe do Ipiranga aproveitou a velocidade que o Flávio tem, trabalhou só nos contrapartes, abraço para o Gaiteiro. O Flávio tem a velocidade no veterano agora, né? No veterano. Muito bem, o Flávio, mas é muito bom, gente muito boa. Gente boa. O Flávio, coincidentemente, os dois times que fizeram a final do passado não estão no final desse ano, né? Até como o Herávio de Balejau fez uma campanha... Pelo que se falou lá, até hoje, eu até achei que... Falaram que não foi o Jacketal que fez a final do ano passado, não foi isso, né? Não, foi o Jacketal que fez a final do ano passado, não foi isso? Não, foi o Jacketal que fez a final do ano passado, não foi isso? Não, foi o Jacketal que fez a final do ano passado, não foi isso? Então, acho que os caras confundiram. O Jacketal fez uma campanha horrorosa nesse ano, né? Terminou só com um ponto ganho, um empate, quatro jogos. E o São José perde hoje e diz adeus ao campeonato. Então, coincidentemente, os dois finalistas do ano passado... Verdade. Ficaram fora da final. Mas é que o próprio São José conseguiu chegar na fase, nas cinco finais. Mas o Jacketal está com o sinistro. No geral, dessa vez, não conseguiu acertar. E, bom, então, afinal, acontece, tem o dia já certo ou... Não sabemos ainda. Não pode acontecer no próximo final de semana em Minas Gerais. Não pode acontecer, mas eu acredito que não sabemos que vai ser capítulo. Não sabemos no sábado, né? Não sabe também ou... Não sabe também ou... Bom, mas... Há uma semana ele está pensando. Viu? Então, a gente não tem a nada na final. E... Estou tentando achar que a seleção brasileira... Para a gente falar no segundo bloco. Agora sim, agora foi. Então, seguir o São Pedro fazendo a final do campeonato de veteranos. Campeonato Regional dos Veteranos contra o Ipiranga. A próxima... A gente não tem a data, mas... Conceita, essa é dia 14? Então, a final é dia 14. Chegou a voz lá dentro do nosso diretor. É, deve ser. Dia 14, então, São Pedro contra o Ipiranga. Belo jogo, hein? Belo jogo, vai ser um jogo onde o São Pedro vai tentar confirmar aí a sua... Porque o São Pedro é a equipe. A equipe a ser batida, é isso que o pessoal comentou lá, né? Inclusive, que o próprio Ipiranga vai para cima mesmo, mas sem essa responsabilidade. Mas vai ser uma grande final. E só não sabemos se vai ser no Centro Olímpico ou se vai ser no São José. Somente o local não vai ser definido pelo... Caralhos, os campos são bons, né? Caralhos, os campos são bons, né? Caralhos, os campos são bons, né? Sim, sim. E mesmo que se reclamam. Nós trouxemos também o Varzeano da cidade de Tietê. A gente não tem os resultados, é muito difícil, mas eu estive lá hoje no campo do América. Chegou. Chegou. É, estava difícil hoje na ITT. Eu já peço a Benedito, falo que você é tranquilo, eu estou lá na pedaça. Grande abraço ao pessoal do ITT. Peço a Benedito que eu estive lá hoje à tarde na processão. Pouca gente? Não, muita gente. Sou devoto, sou o Benedito. É meu santo de devoção há muitos anos. Já todos os anos eu vou para o ITT na processão. Ah, que amigual de São Pedro. Já, já, inclusive já, já consegui algumas graças até essa meditação. Então a gente tem que, eu não estou falando nada de eu, você já me chama. Cada um tem a sua e a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar a perda das pessoas, seja ela qual for. Lá no estado do Correio do Luiz e Abidoto, hoje nós ganhamos duas partidas. Uma partida e meia, já foi. É, eu assisti uma partida e meia, na realidade, né? Nós ganhamos duas partidas. No primeiro jogo, o time do Sete Forgões enfrentou o Santa Maria. O Sete Forgões vendeu 11 a 0 no Santa Maria. Difícil o jogo. Fora o Laird. Difícil o jogo. Aliás, eu achei dois times, assim, de um nível técnico um pouco abaixo do que a gente está acostumadamente a ter, mas o Sete Forgões foi muito superior, mandou no gol. 11, né? Não, 2 jogando no gol. Não tem, não tem nem o que você... Você sabe que eu me lembro muito de uma pessoa aqui de Darejal que ele sempre fala, ah, jogamos bem, jogamos em cima, pressionamos, foi perdendo 4 a 0. Mas tudo bem, né? Não, não tem nem o que você... E o... E no segundo jogo, o jogo... Aí tinha tudo para ser um pouco mais equilibrado. O Sete Forgões enfrentou o América. O América é dono na casa, né? E o Sete Forgões, que quando joga o Sete Forgões, até manda os seus jogos na América. Isso aí, vamos dizer assim, que era uns dois minutos na casa jogando, né? Lembrando que o Sete Forgões chega atrasado, porque não conseguia passar pela cidade. Bastante gente do Sete Forgões chegou atrasado, porque não conseguia passar pela cidade, né? Como é que é? Em Pernambuco, que são 2 a 2, 4 a 1, os perdidos. Afinal, não passava isso. Então, é isso. E no... No jogo, né? O Sete Forgões e América, o time do América, eu achei um bom time, já tinha ganho na primeira partida do Corinthians, fazia o seu segundo jogo, o Sete Forgões fazia a sua estreia. O América tinha muito rápido, principalmente no meio da frente. Mas o Sete Forgões até o momento que eu tive rápido, saí lá por volta dos 40 minutos do primeiro tempo. O Sete Forgões estava ganhando por 3 a 0. No primeiro gol, uma cobrança do Carminhos de falta, o goleiro Edson, que, por incrível, se equiparia, meu primo, que eu soltou toda a bola. É. No avante, o Diego, do Zambiano, que eu vou fazer, 1 a 0. No segundo gol, uma cobrança de falta do Renatinha, aí sim, uma bela cobrança. Apesar que a gente ia no canto dele, mas a bola foi no ângulo, né? É um pouco mais... Mais complicado, bem mais complicado. Terceiro gol agora, não me recordo agora do momento. Mas saí lá com o Zambiano ganhando por 3 a 0. Aí o Zambiano teve um boa do lado, né? Que da onde eu tava, não dava pra falar se foi impedido ou não, mas teve um boa do lado. Quem tava, Vitão? Tá, Vitão? Tá, Vitão? Não, Thiago. Thiago, Thiago. Não tá, Vitão. Thiago, tá. Mas o Zambiano tava dominando o jogo no primeiro tempo. Confesso a você que eu não sei o quanto foi o placar desse jogo no final, mas o Zambiano estava... A primeira etapa lá do Campeonato Varazena da cidade de CT. Vou voltar e pedir pra quem pegou o programa andando. No próximo domingo a gente não vai ter programa devido às eleições municipais. A gente volta no dia 14. No dia 14 a gente traz classificação, todos os jogos lá de CT, Bonitinho, pra gente poder falar aqui no futebol. São Paulo, nós viemos também aqui, hoje é a semifinal do Campeonato Municipal Sub-20. O primeiro jogo estica e enfrentou o Ferroviário. A gente já dizia aqui no programa da semana passada que o Ferroviário tinha problemas, né? Sim. O Ferroviário tinha dois jogadores expulsos. O Juninho Batacani jogou hoje, o diretor vai se viajar ou jogou o Juninho Batacani jogou? Então o Juninho, pelo menos, jogou, mas o Ferroviário não aguentou o estica. A pressão do estica. O estica agendeu 5 a 0. No primeiro tempo terminou uma batalha de 2 a 0. Os gols foram marcados pelos Júlios, eram apoiados pelo Lucas, aos 22. O Ferroviário, pelo menos as informações que a gente tem aqui do diretor que teve presente, o estica dominou no primeiro tempo, mandou no jogo. No segundo tempo foi o Ferroviário até quem tentou dar uma equilibrada, mas não aguentou a pressão do estica. E, novamente, o Nelson Júlio e o Mário César, aos 4 minutos 3 a 0. O Nelson aos 25 e o Mário aos 35 fizeram o segundo da vitória do estica. Tem tempo que discutir, né? Quando é 5 a 0, falar de méritos ou deixar de ter méritos, não dá, pessoal. É complicado, 5 a 0, coisa difícil de acontecer em semifinal, para começar a história, né? Ah, sim. E, ainda mais, se tratando da própria equipe, que o Daphne sempre comandou muito bem. Depois que o senhor estava lá comandando, mas o Daphne nunca me lembro de perder uma semifinal assim, mas isso é o conteúdo aí, de uma partida alguma, sentiu aí dois bons desfalques, né? Na realidade, o estica é sempre um time muito difícil de jogar, assim. O time aguerrido, o time 20 sempre veio muito forte. Sempre veio muito forte. E o Fiorgal tinha desfalques, né? Dois jogadores expulsos, então sempre tem tudo isso daí que a gente tem que levar em consideração. Mas, e 5 a 0 não dá nem para discutir, né? É mais ou menos, você sabe o que que o Neymar e o teclado do seu iPad tem em comum? Cara, eu sei, mas eu esqueci. Os dois estão sensíveis ao top. Exatamente. E no segundo da piada. Então estica a garantia da sua vaga na final. Deve fazer, tá bom. É, e eu acertei os dois. No segundo jogo, a Maris Terence jogava a vontade do décimo comercial. E a Maris Terence, um jogo muito equilibrado. Segundo informações do nosso diretor, um jogaço, os dois times em cima. E o Tony Melo, aos 5 minutos do segundo tempo, fez o gol da Maris Terence. Todo em quarentena, Melo. E a Maris Terence ainda teve um pênalti perdido pelo Giovani. Foi querer bater a cavadinha ao meu quadrão. E jogou por cima. Estofão ou o que ele defendeu? Cavadinha ao meu quadrão. Mas quando foi? Para fora. Para fora. Que beleza. Você deve ter uma alegria isso, não? Com isso, Maris Terence e Estica fazem a final. Como a gente estava falando, na próxima semana, devido às eleições municipais, a gente não pode ter. Não vai ter partida nenhuma. Eu vou aproveitar com o Ricardo Felipe Pinas. O quê? Fernando, boa nome. Segura aí. Olha o provisor que eu vou encostar. Fiquei sabendo que o peso aí ficou meio... Não vou falar nada. Na próxima semana, portanto, a gente não pode ter final. Não pode ter jogo nenhum. Não pode ter evento nenhum. No dia 14, para quem não é de Laranjal, nós temos o feriado do dia 12. 12 de outubro, que é na sexta-feira. Não é dia da criança até. É dia de nossa senhora. É feriado, mas Laranjal Paulista comemora o seu aniversário no dia 10, na quarta-feira. Então, devido a essa... Como diria o amigo Salomão, emendação, 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 emendação. Então, devido a esse feriado prolongado, não acontecerá, afinal, no próximo dia 14. Então, afinal, só vai acontecer no dia 20, que é o sábado à tarde, às três horas, entre estica e mais excelência. Porque no dia 21, que é o domingo de manhã, começa a Copa da Larejau. Então, uma final acontece no sábado e no domingo tem a Copa da Larejau. Acho que ele disse que, em passagem, correta a decisão. É, porque, na realidade... Se fosse só o feriado de sexta-feira e domingo, aí você podia pensar, mas é quarta, quinta, sexta-feira e domingo... É, você pode até fazer a final, mas tira muito jogador hoje, não é legal, entre outras coisas. Então, acho que foi realmente bem interessante. E você vê que a nossa equipe aí hoje, né? Todo mundo, em todos os campos, né? Nosso diretor aqui em Larejau, o Salomão Serquipe, o Cari Tietê, a equipe está se visando. Vamos ver se no próximo programa tem mais gente que volta para a equipe, né? Sim, né? Que estão precisando, né? Nossas coisas que, né? Vamos esperar. A gente voltando para a equipe, já estava aí por trás das câmeras, tentando acertar o contrato, né? Porque vai que, né? Eu não sei que não ganha, nem se está básico. Mas, pessoal, tem aquele negócio aí, né? Vamos ver o que está acontecendo aí, né? Será que veio comprar prato? Mas eu não consegui afirmar, mas a vida era essa. Eu vou fazer um vídeo. Bom, nós, essas duas notícias locais, falamos da cidade de Serquipe, com o Campeonato de Veteranos, o Valdeziano da ZETT e também o Sub-20 aqui em Larejau, Paulista. Serquipe, São Pedro e Piranha, que decida em a final, no próximo dia 14. Aqui em Larejau, no próximo dia 20, tem a final do Sub-20 entre Estique e Maristelense. Dia 21 começa a Copa Larejau-Policano. E Tietê, né? Tietê, que tem o Campeonato de Valdeziano, dando sequência. Diretor, temos uma notícia da Copa Record de Futsal. Larejau de Torre de Pedra. Sexta-feira. Sexta-feira. O nosso diretor não tem, a gente traz a próxima. Nós vamos ao nosso intervalo antes. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente, nos nossos canais de comunicação, no aovivo, arroba-vidasportes.com.br, ou ainda no futebolshowset, arroba-gmail.com, ou se você preferir, no Twitter, no arroba-futebolshowset. Se você quiser, também você pode entrar pelo Facebook e falar com a gente, através do grupo Futebol Show, como fizeram a Aline lá de São Paulo.